Rua VS7, residencial Vale dos Sonhos 2. Foi exatamente aqui que aconteceu o acidente. Nesta quinta-feira, por volta das 7h40 da noite, o Edmar tinha acabado de sair do serviço. Ele é funcionário público. Estava vindo nessa direção aqui da via, na moto dele, uma moto vermelha. De repente, do outro lado da pista, veio um veículo de cor escura e acabou extravasando aqui a faixa que separa as duas pistas e acertando em cheio a moto do Edmar. A gente consegue ver aqui no chão? Ainda existem aqui pedaços das peças da moto e logo mais à frente ali, do carro que provocou esse acidente. Mesmo muito ferido, o Edmar conseguiu pegar o celular e fazer uma ligação. Ele ligou para o Vanderlino, que é irmão dele. Vanderlino, quando você chegou aqui no local, qual foi a situação que você encontrou? Eu encontrei meu irmão muito ruim, pedindo socorro imediatamente. O braço estava quebrado. Aparentemente, as duas pernas e a bacia. E muita dor. Estava muito desespero, pedindo socorro o tempo todo. E tinha muita gente assistindo. E o motorista que provocou o acidente, ele permaneceu no local? Eu permaneceu no local, muito invisível, bregado. Mas eu não dei muito importância, estava doido para socorrer meu irmão. Esse aqui é o retrato da irresponsabilidade. Porque o motorista do veículo que provocou esse acidente, ele não tinha CNH. O carro estava em situação irregular. O homem estava portando uma arma de fogo. Ele é GCM, até poderia estar trafegando por aí com essa arma. Só que ele estava embriagado. Isso caracteriza a porte ilegal de arma de fogo. Sim, os sinais que foram narrados aqui de embriaguez, eles foram confirmados através do teste do bafômetro. Segundo o Vanderlino, essa rua aqui, a VS7, ela é uma rua propícia para acidentes. Os carros, as motos, trafegam aqui em alta velocidade, né Vanderlino? Precisa ser feita alguma coisa aqui então para resolver essa situação. Com certeza, que é muito perigoso quando os carros descem aqui, a alta velocidade, toma outra pista aqui. Por isso que aconteceu dentro do meu irmão aqui. É preciso fazer alguma coisa aqui. Que é muito perigoso aqui. É vários acidentes, todo mundo reclama desse pedaço aqui. Olha, não é só o Vanderlino que está reclamando da situação aqui nessa via, não. O Adailton viu nossa equipe aqui de reportagem e parou, porque ele também quer falar. Aqui é perigoso então, Adailton? Bem perigoso. Essa curva aqui é bem perigosa e o pessoal também cede muito na velocidade, né? Já teve outro caso aqui, um colega meu também tombou o carro aqui. Acho que ele estava meio tomando umas e desceu meio veloz. E já deu um capotamento aí. E vários já, muitos acidentes. A gente está chegando aqui na casa do Edmar, né? O Vanderlino trouxe a gente. Para ver o estado que ficou a moto, né? Depois do acidente. Aqui já tem algumas peças da moto. E aqui a estrutura principal. Ô Vanderlino, isso aqui é daqui para o ferro velho, né? Isso aqui não tem conserto mais. Não, aí não tem conserto mais. Isso não vale nada. Acabou tudo. Se não vale cinco reais. Acabou tudo a moto do meu irmão. E a moto do meu irmão é zerada, boa. Aí se não tem conserto mais. Deus salvou ele mais um dia de aniversário, comemorar outro dia. Ele está no Hugo, tudo quebrado, cheio de ferro. E Deus vai sair dessa. Eu quero que o rapaz pague por isso, porque é muito irresponsabilidade no trânsito, bebida de jeito que ele fez com o meu irmão. Eu quero que ele pague por isso. Que ele fique preso.